Uh, there's gonna be a lot of punching in this motherfucker Y'all better be swift with that punch button, Jack Salve galera, voltando aqui com mais uma Lina Eskin Agora com o skatista Renato Marinho Salve, vou continuar a linha do Wesley Silva Ele deu o crupt de última Pediu pra mim dar o flip grade de front, confere aí Quero perguntar por algum signo e ele não tenta ouvir Felipe de Carvalho E eu quero ver ele mandar no limit aí de front saindo de Big Spin Com você hein Felipe, tá na sua responsa É isso aí galera, se você gostou do vídeo clique em gostei Não esquece aí de compartilhar o vídeo Peça pros amigos aí tá visualizando o vídeo Se inscrever no canal Que o próximo Lina Eskin vai ser com Felipe de Carvalho Aguarde E aí 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 O que é isso?